Então rapaziada, começando mais um vídeozão no canal aqui E no vídeo de hoje, tô na minha segunda casa, né? Pega! Mas antes, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, cursa a te aprender E deixa aquele like maroto pra nós, fortalece like um pra nós pra tá fortalecendo nós aí Tome lá! Vem cá, mano meu, vem com o cuninho dele Esse bicho é louco, o bicho vem com o pneu vazio, zé Ô, negueba! Que cara de... Né, que é bem feio demais, vai ser um jagunção de roja É só eu filmar que os caras fazem feio, os caras ficam com vergonha Ó, né? Ó lá Vou tá aliviando a pinça aqui, ó Então rapaziada, vou dar uma treinadinha aqui Até que a boquinha volta com o vídeozão com vocês aí, demorou? Vem acompanhando o vídeo Vem acompanhando o vídeozão com 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 o vídeo Vamos estar colocando o chapão agora, cara. Agora eu vou arrastar o kit dela, senhor. E aí, Luiz? Azar. 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 Vamos sentar cabelo. Vamos, vamos, vai, 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 não. Aêêêêêêêêêê! Agora foi. Aêêêêêêêê! Não, não, você fez os dentes. Olha os dentes que ele fez. Grava aí, Zé, para não falar que foi bocado, hein. Foi o Vitinho, tá, galera? Reto, Zé. Olha, o Vitinho já vem arrastando. Não. Tô gostando, viu? Deixa o cara vir lá agora. Olha, cara, manda lá. Sem comer daqui, Naitão. Ah, mas você já acabou com a moto, Zé. Olha, o cara já acabou com a moto. Já acabou, mano. Deixei mandar um mandando. Vai. Ele já vem aliado, Zé. Ah, tomado. Não, ô, mano. Eu tô acostumado a derreter a bicicleta agora. Eu não tô acostumado, não, Zé. Vamos aí, quarta marcha. Um rapado que a cidade... Tem a volta, tem a volta. Tem que aprender com ele. Ah, meu amor, tá próximo, não vai deixar mais, não. Arrastou isso que te cai, meu amor. Todas arrastadas que deu, foi todas que eu dei. Não quer nem ouvir música mais, não. Vou soldar ela pro lado de dentro. A gente tá passando pra lá, ó. Vou soldar pro lado de dentro, né? Quer comprar a minha mão ou não? Nem aí não, viado. Ah, não. Eu conheço o barulho do minha moto, tá lá. Aí sim. Nossa, abriu a lanterna, viado. Abriu não. Derreteu, viado. Igual a sua. Que não abriu? Derreteu igual a sua, fei. Eu só vi um negocinho amarelo pra ver a moto. Vou trazer aqui, ô safado. Falei com você que não abriu, tá aí, mano? Nem começou comigo. Só limpou tudo. Foi mesmo, viado. Nem deu, nem. Oh, oh, oh. Quieto, Zé. Ô, Cardinho, não tem bala em você não, viado. Por que o cara abordou o seu lagado? Nú? É, duro. A peça, né? Ele brinha demais. Falei com você, mas eu já conheço a de luz. Ele falou que não é pra tirar as pedras lá, não, mano. Tuma. Ó, e o dele não fez igual o do menino, viu? Aqui, ó. Deu só uma rastadinha. Foi bom, hein? Foi bom, hein? Vou dar mais pra cima pra dar os rastos, menino. Será que tá quentinho? Então, hoje, vou tá levando ela ali na ronda pra fazer a primeira revisão dela de núcleo âmbito aí. Esse negócio que você já faz, né, o quê? Pegou o meu negócio. Ah, só. Ó. Oi? Ah, não, eu vou ficar preso. Aham. Depois eu tenho um negócio pra limpar esse motor, né? Pô, compra descarbonizante. Descarbonizante? É. Aí você limpa com escova de dente pra... Aham. Não passa nem com alumínio, não. É. Mancha o motor, né? Mancha. Não com alumínio, não. Descarbonizante. Aham. Lica a escova de dente aqui, ó. Só aqui, vem passando a escova assim. Fica novo, né? Só não deixa cair aqui, ó. A motoca do Mata faz a revisão. E aí, ó isso. Esse negócio é o quê? Tem que passar na costa. Bom. Já é o quê? É? Já é o quê? Agora era chato, né, de pagar, né? Saindo da loja. Esse cara é bruto, ó. Tá bom? Aí, ó. Até grava no vlogizado aqui, ó. Tamo junto. É nóis aí. Falou, Zé, com Deus. Então, rapaziada, esse foi o vídeo aí, então. Espero que vocês tenham gostado. Primeira revisão da moto aí, de mil quilômetros. E, mano, igual eu tava trocando ideia com o cara lá, ele falou assim que não compensa muito ficar, tipo, fazendo revisão na moto, tá ligado? Porque essas motos aqui é só trocar o óleo dela e tá a MEC. Olha eles. Pois é, meu camarada. É isso que ele falou, né, Zé? Agora tem que ver se vale a pena. Mas só fosse aí, mas dava na revisão, meu pai. E meu bolso? É doido. Cara pra caralho, mano. Só de eu morrer em cento e pouco, serve pra trocar óleo. Olha a biela da moto, trocar, não sei o que lá, de junta lá, que é bom trocar, tá ligado? Daí, ó. Tem até uma barata vazia por fora, tá ligado? Seu motos aí é só trocar o óleo também. Olha, rapaz, dá ideia aqui. Dá ideia. Seu motos aí é só trocar o óleo e tá suado, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É, já tá ganhando muito dinheiro já, né? Não, 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 não. Só não desmota a milho, porque eu não vou sair de novo. Tem até cinco mil do outro, sem mexer, não é nada. Aí, mecazada, tá suado, então. E tá dando a manutenção, não? Não, não, de couro, de cacete, né? Ah, é vela, óleo. É, óleo, troca vela e óleo, fica nova. Seu motos aí tem uns 20 mil quilômetros, não sei lá, não. O que tem? Vai começar a fumar, óleo. Fumar? Tá, doido. Porque o óleo não pega no pescador, já que você levanta a moto, ela para de pegar no pescador, aí vai começar a fumar. Cabriteiros, pegadinha. Não, mas daqui a um tempo eu já vou trocar, ela já, e tá suave. Então, rapaziada, eu vou finalizar o vídeozão. Se você gostou, deixa muito o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito, demorou? E deixa nos comentários aí qual tipo de vídeo vocês querem que eu possa estar gravando pra vocês aí. Demorou que eu vou estar trazendo pra vocês. Então, tamo junto. Valeu, Nandinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho